Fala aí, manalada do YouTube, beleza? Sejam bem-vindos ao canal Manolo Games Eu com vocês aqui, o Adilson, mais uma vez, certo? Pessoal, é o seguinte, ó, vídeo feito a pedidos, beleza? Gameplay de Steam, certo? Jogos da Steam Estamos agradecendo ao pessoal do YouTube, do Facebook e do Twitter Pelo apoio aos nossos vídeos, beleza? Lembre-se que a GearBest é o apoiador do vídeo aí Compra na GearBest, rapaz, gasta teu dinheiro lá Tem muito produto bom e baratinho Os produtos são bons e os produtos chegam, certo? Se você é novo por aqui, aproveita e se inscreve no canal aí, pessoal Dá força pra nós aí que nós estamos precisando, tranquilo? Seguinte então, ó, presta atenção Pessoal, eu tenho aqui, ó, esse jogo aqui, ó Frost Hunter Eu baixei lá da Steam, o pessoal pediu pra eu dar uma olhada aí, né? Pra gente dar uma olhada e ver o que a gente acha Ó, eu nunca joguei esse jogo aqui Eu dei uma testadinha nele aqui, mas eu vou falar O jogo é bacaninha, mas você vai ter que treinar Então, vamos fazer assim, ó Frost Hunter, beleza? New Game Vamos dar um Yes aqui Tá, ó, Frost Hunter É... Pula Pulo alto Certo? Então, tá, esse é o cara aqui mesmo Ó que da hora É... Sabe aquela ideia de corredor? Que o cara vai correndo, fazendo missão Então, olha só Ó que legal a qualidade gráfica da brincadeira aí desse jogo aí, ó Muito bonito Lá tem um portal Tá? Belezinha? Então, a ideia é essa daqui, ó Deixa eu... Deixa eu aqui, ó Pronto Aí você vai correndo E o espaço pula Beleza? E corre Pronto, ó Primeira fase, já foi Não sei que facinha é Mas calma lá, você vai ver aqui que é facinha Next Level Belezinha? Então, ó Foi rápido Agora aqui, ó É... Eu vou devagar só pra mostrar, né Então, ó Você tá no gelo Ó Espaço pra pular, ó Né? Ó que legal Ele vai te mostrar o que é pra fazer ali, ó Pressione e segure Pro pulo maior Né? Ah... Por quê? Porque olha aqui, ó Opa Ó Né? Você vai... Você pode descer aqui e pular ali Ou dar um pulo daqui pra lá Tá? Então deixa eu voltar Ó Vou voltar E vamos correr Ó 3, 2, 1 Já Nossa É, não deu Você tem que achar o lugar certo Pra você pular Então vamos lá Já Já Aí Se você cair ali, ó Se você cair ali, ó Você tá ferrado Nexleve, ó Ó Bacaninha o jogo, né? Pra você se divertir aí, ó Acho que vale a pena Hum... Tá Muito bem Ó Só pra você ter uma ideia Você pode vir aqui Ali é o portal Tá? Tá? Que você tem que passar E ali alguma coisa Você tem que pegar, ó Beleza Encontre os itens colecionáveis, né? Pra desbloquear mais níveis Beleza Então Certo Aqui foi fácil, ó Ó Né? Belezinha? Foi fácil Nexleve É muito legalzinho esse jogo aí, gente Ó Presta atenção Então vamos Vamos clicar aqui Vamos só analisar primeiro Ixi Vou pular aqui Tá Então beleza Vamos voltar A gente pegar impulso Vai Pronto E agora? E agora aqui E aí eu corro aqui Puts, cara Nossa, mano E agora? Nossa, cara Então, peraí Hum Ó Eu saí de lá Lembra que eu tava lá? Eu vim ali, ali, ali Vim aqui, vem aqui Ah Ah Morri Morri Certo? Morri Beleza Beleza Então vamos de novo lá Tá Nossa, cara Eu pulei Pulei demais Ó Pulei demais Nossa Quase que eu caí Nossa, velho Puts, cara Quase que eu caí Ó Cara Olha isso daí Nossa Fiquei na beiradinha Fih Jesus Agora eu vou ter que ir pra lá Ó Nossa, cara Cara Dá uma sensação Que você não tem ideia Beleza Vamos lá Vamos lá Ah Truth A loop Então tá Vamos ver o que é isso aqui Nossa, cara Quase que eu caí ali Ó Pronto Pronto Next level Olha que legal Ah, pessoal Começa simples Tá Começa simples Depois o negócio vai Corre Ó Ai, cara Eu tava tão bem Nossa Essa fase aqui É Flórida Ó Vai 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 Meu Deus do céu Essa eu consegui Ó Presta atenção aí Presta atenção Nossa, cara Ó Lá na frente Tem que ir, hein Aqui Corre Ai, cara Ali Ó Que difícil Deixa eu te explicar O que é isso aqui Ó Ali, ó Aquele negócio ali Ó Ele vai sumindo Ali na parede Ó Eu vou fazer Só pra você ver Só pra você ver Ó Então se liga Olha lá Se você não pular ali, ó Já era Você dança Nossa Mas aqui não vai dar, cara Eu já não consigo pular nessa distância aqui, ó Ó Tá vendo Já não dá pra pular nessa distância E ele já não vem mais, então, cara Ó Ó Ai, Jesus Cristo Já foi, né Ó Não dá Dançou Então Vamos lá, então Já Ó Ó Ó Aqui Nossa, cara Meu Ó as cagadas, cara Pulei sem querer, véi Ó Ó Cuidado pra não cair Mano Olha isso Tá, e agora? E agora você vai ter que fazer o seguinte, cara Ó Eu vou ter que pular aqui, ó Ó Ó Ó, última vez lá, tá, pessoal? Minha bateria tá acabando aqui, ó Nossa Cara, não põe a bateria nem pra carregar, véi Certo Olha que louco esse jogo, mano Nossa, cara Ali, ó Vou ter que pular ali, ó Isso Tá Nossa, cara Eu caí na beiradinha, fi Não Não, cara Não, cara Não era pra você fazer isso, não, cara Aqui, ó Vai, cara Vai, vai, vai Isso Putz, cara Olha que louco Ó Pra cá Certo Hum Aqui Nossa Nossa Aê, galera Então é isso, ó Essa fase aqui é treta Você vai ter que treinar muito pra você passar nela Belezinha? Ó Tá Essa fase aqui Beleza, pessoal? Certo? Bom Então, pessoal É o seguinte, ó É Deixa eu vir pra cá 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 Aqui Esse jogo aqui, ó Foi recomendação aí do pessoal aí que Que joga na Steam, tranquilo? Então Quero agradecer o pessoal do YouTube, do Facebook e do Twitter Pelo apoio Beleza? Não se esquece, né? Gearbest O patrocinador do vídeo no momento Compra na Gearbest, rapaz Tem um monte de produto bom Que eu deixei links na descrição Corre lá Vai conferir Conferir o preço, né? Vale a pena Beleza, pessoal? Bom Eu vou ficando por aqui Por enquanto é só Fique com Deus Um abraço É nóis Mano Lado Uhul Tchau 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 Tchau